Prefeito, quais as medidas da Prefeitura para tentar amenizar essa situação de hoje dessa greve dos comuns? Bom, em primeiro lugar, nós entendemos que é um movimento justo, está defendendo a categoria, defende os seus direitos, nós entendemos isso, temos certeza de que o caminho, como tem sido colocado o caminho realmente para a defesa realmente dos direitos, pela valorização da categoria, isso é muito importante. Mas, enquanto prefeito, nós não podemos deixar, e é importante que patrocine como uma cidade representativa no Alto Paranaíba, uma cidade que tenha liderança e que também tem que se organizar como uma cidade organizada, uma cidade em que os serviços precisam funcionar. Então, fizemos esse comitê, estamos aqui organizando um comitê para fazer à frente as necessidades da crise e discussão com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com os hospitais, com a rede pública, com o Secretário de Educação, o Secretário de Saúde, para que nós possamos ter realmente todas essas definições acertadas. É um momento de muita dificuldade em que o país está passando, é um momento de muita turbulência, mas nós precisamos ter tranquilidade para colocar isso. E o mais importante é dizer que essas medidas vão dar resultado, essas medidas que nós estamos tomando. Nós contamos com a colaboração também dos coordenadores, da equipe que está lá, nessas paralisações, para que possa permitir que o município possa ser atendido nas suas necessidades emergenciais e de urgência. Nós vamos elaborar aí, nós vamos fazer os comboios para fazer os abastecimentos de óleo diesel, para fazer o abastecimento de gasolina, de gás, o GLP. Mas é importante dizer, e aqui eu quero pedir a toda a população, esses abastecimentos serão exclusivamente para as viaturas, para as ambulâncias, para a utilidade pública do município. O deprefeito está falando aqui, vamos ouvir aqui. De fazer o abastecimento de todos os postos da cidade, fazer escolta para todos eles. Nós devemos estar elaborando hoje, vamos publicar o decreto de emergencial, para que nós possamos ter a possibilidade que esses postos, que fazem o abastecimento das viaturas da polícia, que façam o abastecimento das nossas ambulâncias, que fazem o abastecimento dos ônibus que vão para Barretos, que vão para Uberlândia. Enfim, nossa emergência é a saúde, nossa emergência é fazer esse canal. Nós vamos estarmos agora com o secretário de Educação, já definindo esta questão da pauta da educação, muito provavelmente já estaremos também determinando a suspensão das escolas municipais a partir de amanhã. Nós vamos isso acordar com o secretário de Educação, tenho certeza de que a pauta também deve ser essa. E buscar realmente a normalidade, é isso que o município está fazendo, tentando preparar-se para os emergenciais, para os serviços mais necessários nesse momento. E isso tudo, todos vocês são testemunhas do que está acontecendo no Brasil. O patrocínio não está fora desse contexto. Então, nós temos aí esse apoio com a polícia militar, nós já vamos agora, a tarde já ficou determinada, nós vamos preparar a logística para tentar fornecer. Vamos trazer medicamento, vamos tentar fazer o comboio, enfim. Mas é preciso, mais uma vez, que a população entenda. Vocês, nossos amigos e amigas de patrocínio, o combustível que nós vamos estar fornecendo nesse primeiro momento, serão, para o posto, fornecer para as ambulâncias da prefeitura, para os veículos que fazem esse atendimento da prefeitura de caráter emergencial. Então, conto com esse apoio de todos vocês. Transporte público urbano, continua. Fica garantido também, nós vamos fazer também o abastecimento do transporte coletivo urbano, para que nós tenhamos a normalidade, o transporte com combustível deve voltar para a rotina normal, o abastecimento das viaturas de corpo bombeiro, polícia militar, enfim. Isso nós vamos assegurar, para que nós tenhamos já, a partir de amanhã, uma normalidade dos serviços essenciais. Isso que é importante para nós. Agora, prefeito, se porventura... Muito bem, está aí o prefeito Maniscal falando aqui na Rádio Morte da FM, com relação aos serviços emergenciais que vão acontecer aqui na cidade de Patrocínio. Na verdade, é o seguinte, nós temos dois postos que são credenciados à prefeitura, que ganharam a licitação. Nós vamos abastecer esses dois postos com o objetivo de atender as demandas do poder público, para atender as demandas dos hospitais. Nós temos veículos, as ambulâncias também que atendem os hospitais, então elas também terão a condição de fazer esse abastecimento. Mas o mais importante, nesse momento de crise, o que nós temos que assegurar é os serviços emergenciais, os serviços necessários. Quero assegurar aqui o fornecimento de gás, que inclusive hoje já estávamos aí na Santa Casa sendo racionado, as escolas municipais, a partir de amanhã, já terão essa dificuldade. Mas nós já estamos providenciando isso, tomando a dianteira, e vamos preparar agora à tarde, com o secretário Alcides, essa logística e o Luiz Eduardo, para que nós possamos ter a oportunidade de amanhã já estar com esse abastecimento regularizado. É uma primeira medida do município para... Então, portanto, aí o prefeito Deralmarra, nessa coletiva com a imprensa aqui. Entendemos que o movimento é justo, entendemos que há uma categoria colocada, o país inteiro já não virou nem mais um movimento só de caminhoneiro, já virou um movimento do país, né? Hoje não adianta fecharmos os olhos, né? Hoje já virou, foi um movimento... Mas a mim, como prefeito, compete a dar resguardo e garantir a segurança pública e principalmente os serviços essenciais do município. É agora que nós precisamos agir e é isso que nós estamos fazendo. Prefeito, agora, esses postos que serão abastecidos, eles serão destinados, vale deixar claro para a população, o pessoal não poderá ir lá abastecer, somente os veículos oficiais? Sim, isso é mais importante, essa pergunta é relevante. Nós estamos efetuando o decreto para garantir que o combustível, nesse primeiro momento abastecido aos postos, serão utilizados 100% pelos veículos da administração pública, no sentido de dar o pronto atendimento da saúde, de dar o pronto atendimento para os hospitais e, acima de tudo, em caráter de emergência. Nós não temos condições de fornecer gasolina, combustível e tal para a cidade toda, nesse momento. Não é até porque nós precisaríamos fazer escolta permanentemente. Então, peço a compreensão da população, né? Peço a compreensão para que nós possamos ter, né? Numa emergência, numa situação dessa, todo o atendimento resguardado para aqueles casos específicos. Então, portanto, aqui, a prefeitura vai abastecer dois postos que são conveniados aqui à prefeitura, para que a prefeitura possa abastecer, né? Essa é uma prática que nós herdamos aqui, ela é importante ressaltar. A administração municipal, desde que nós chegamos, os postos de combustível já eram licitados, é assim há mais de 10 anos e, no passado, realmente teve os postos de combustível próprios da prefeitura. Hoje, pelo mecanismo, pelo volume que nós compramos, pela quantidade de diesel, de gasolina que o município consome, não compensa a gente fazer essa manutenção. Seria mais gasto, mais estrutura, mais funcionários para fazer isso, em que os combustíveis que nós temos comprado, nós temos aí uma redução fantástica dos preços, né? Não é uma economia desta que vai nos ajudar. Portanto, está aí a participação, a presença do prefeito. Prefeito, só rapidão aqui, ao vivo aqui, pela Módula FM, ao vivo aqui, né? Só citar novamente o que a gente pegou aqui, só o começo, a emergência que a prefeitura está fazendo aqui, o trabalho da prefeitura, nesse período de greve dos caminhoneiros. Bom dia, ao vivo aqui pela Módula FM, que prazer falar com o senhor. Bom dia, aos nossos amigos. Mas você pegou pelo final, porque você chegou mais tarde, Janine, mas tudo bem. Cheguei, sim. Eu sei como é do coração, eu vou admitir. Então, vamos lá. A nossa posição, aos nossos ouvintes, né? É pra dizer o seguinte, o município está, como diz o outro, temeroso, sabe das dificuldades. Nós tínhamos uma expectativa enorme de que isso pudesse se resolver na semana que terminou, que findou, mas, pelo visto, não vai ter um desfecho no dia de hoje, muito menos ainda. Pelo visto, até amanhã. Bom, o que nós estamos pleiteando? Nós estamos buscando medidas alternativas com esse comitê, para que nós possamos ter, realmente, a oportunidade de abastecer esses postos que fornecem à prefeitura, com combustível específico para os veículos da prefeitura, da saúde, que fazem esses atendimentos. Nós temos serviços essenciais, limpeza, o lixo, por exemplo. Nós não temos mais diesel a partir de amanhã, depois de amanhã, para fazer a coleta de lixo. E é importante que o município tenha isso. Além disso, nós temos transporte público, que já deveria, deve estar paralisando de amanhã para depois. Então, isso nós temos que fornecer. São serviços essenciais, são serviços importantes, em que o município está fornecendo. Você imagina, as ambulâncias nossas já estão paradas, praticamente. Os nossos ônibus de Barreto, na quarta-feira, já param. Então, nós não podemos fazer isso. Nós temos que ter a consciência de que agir. E nós estamos agindo no momento certo. Tomamos a dianteira, requisitamos a Polícia Militar que fizesse a escolta dos veículos. Vão ser todos escoltados pela Polícia Militar. Enfim, o meu posicionamento, enquanto gestor público, é deixar que o caos não impere aqui. Aqui é uma cidade organizada, é uma cidade tranquila e vai continuar assim. O senhor falou na questão da educação, das aulas municipais, já que o Estado não teve aula do Estado hoje. O Estado, na verdade, suspendeu sexta-feira, suspendeu hoje também. E nós vamos agora tratar com o secretário de Educação. Se não normalizarmos, nós vamos fazer também o decreto suspendendo aqui. E, infelizmente, temos essa dificuldade. Por hora, não. Vamos aguardar essa reunião, esse desfecho até no final do dia, para nós tomarmos a decisão. Obrigado pela participação aqui na Módulo. Obrigado, Janinho. Chegue no horário. Esse é o prefeito municipal, Delamar, conversando conosco aqui na Módulo FM. Então, vão abastecer, para a gente passar para o ofício da Módulo FM, dois postos de combustível aqui em patrocínio, que são emergenciais, que somente vão atender os carros da Prefeitura Municipal de patrocínio para os trabalhos emergenciais. Sendo que essa gasolina chegará aqui a patrocínio através de um comboio de uma escolta feita pela Polícia Militar. E, na questão da suspensão das aulas municipais, isso deverá acontecer numa reunião na parte da tarde, né? E, talvez, não terá aula também na rede municipal nesta terça-feira. Mas a gente estará informando através da Rádio Módulo FM. Muito bem, ao vivo, direto aqui da Prefeitura Municipal de patrocínio, para a Rádio Módulo FM, repórter Janinho Luiz.